Salve galera do Fandrive Bom, como vocês já devem ter visto Esse carro aqui chama XR Treta por uma razão Ele tem uma pesão, ele é placa preta E não é, ele é um L caracterizado de XR3 Mas assim, cara, independente do que ele for É o carro que eu curto E é isso, velho Acho que é um grito aí pra galera que se importa muito do carro dos outros Curte o seu carro que é melhor, velho Então é isso aí, ó Tem uma pesão aqui 2x0 Como vocês já devem ter visto aí no vídeo da AutoSuper Aliás, um abraço AutoSuper Vamos marcar mais alguma coisa aí E, bom, ele tem câmbio de escorte O mais longo que tem, ó É esse carro aqui, ó Ele tem um câmbio 5 marchas, né Dizem que é o mais longo que tem Eu não sei direito, acho que é mesmo Ó, esse aí é o carrinho, tá meio sujo Tô indo trabalhar com ele agora Aproveitar que é feriado E as ruas estão mais livres e tal O carrinho tá aí, vamos dar um rolê Como eu falei, esse carro aqui é um L caracterizado Alguém já fez isso no passado? Não fui eu Qual que é o meu porém? Desde que a caracterização não ande menos Do que um original, entendeu? Quando eu tinha o Gol GT Eu transformei ele em Gol GT Porque ele era 1.8 5 marchas Depois eu turbinei Então ninguém ia poder falar que ele andava menos Uma coisa que é bizarra Que muita gente não gosta Também não gosta É você ter um carro Só visual E ele não condizer com a aparência, né Então esse carro aqui Eu comprei ele Porque ele já era AP Basicamente isso é o motivo Eu sempre quis ter um carro desse E eu sempre tive essa vontade De botar um AP aqui E como anda esse carro? Por ele ser 2.0 Quando ele tá no primeiro estágio aqui do carburador Cara, você não percebe nada Se você não falar que ele é um AP 2.0 Quem dirige não percebe Mas quando você pisa fundo Que abre o segundo estágio Ele tá com a abertura do segundo estágio por mola Aí sim você sente a patada Tipo um VTECzinho E ele é um motor bem torcudo, né Então bem torcudo em baixa Ele não gira muito A característica de motor dos anos 90, anos 80 Você tem aquele torque absurdo Então você consegue um pouquinho tá logo Mas depois uns 4.5, 5.000 Você sente que a curva vai baixando, né Ele tem aquele pico de potência e torque Passa, você sente subindo E depois você já vê que ele vai Ele começa a não render tanto Esse carro me surpreendeu em vários aspectos Um deles foi a estabilidade O carro é muito estável Por ele ter uma suspensão traseira já independente Ele era um projeto europeu bem moderno pra época, né Tanto que esse aqui foi o primeiro Escort Tração dianteira, infelizmente Mas ele era um projeto atual na época, né Ele foi lançado Acho que nos anos 80 Em 80 na Europa Chegou aqui em 83 Já com o modelo 84 Então assim, ele é um carro muito esperto de curva Bem melhor que Gol Quadrado Que é o principal rival dele Passat O meu Gol não fazia esse tanto de curva que esse carro faz Esse carro nem tá acertado Eu sinto que ele joga a traseira De um jeito que O Gol Quadrado arrasta a frente Entendeu? O Gol Quadrado sai muito de frente Esse aqui não Esse aqui você sente a traseira Acompanhando o carro na curva Isso é muito legal O carro tem Tem essa pegada mais de curva Tanto é que aquele flash de prata Fez história por conseguir fazer muito mais curva Do que os carros na época, né Vou pegar um tunelzinho aqui Vou botar a segunda É, rapaz O meu escape tá bem civil Bem original Então nem consigo fazer muito barulho Então continuando Na época esse carro era bem conhecido Por ser um carro equilibrado Esse era o maior trunfo dele Frente ao Gol GT Que era um carro mais potente Então ele ganhava em curva E o Gol GT ganhava na reta Esse carro com o motor mais forte Que o do Gol GT Teoricamente ele tem o melhor dos dois mundos, né Mais potência E um carro equilibrado E eu sinto bastante isso O carro é bem leve também Você sente que o carro não demora Pra ganhar velocidade É, o freio dele eu sinto que não fadiga Então é característica de um carro leve, né Ele muda de direção fácil Não fica sofrendo Não tem muita rolagem Apesar de ele estar com uma suspensão Na altura original E andar com esse carro na cidade Tem um fator nostálgico muito grande Eu gosto bastante Você anda com um carro mais antigo Isso é que nem um carro tão antigo Mas as pessoas, sei lá Agem de forma diferente no trânsito Elas não querem te matar Elas deixam você passar com mais facilidade E tal Às vezes dá um joinha Dá um sorriso Dá uma pergunta do carro É engraçado, né Fala que já teve um Já teve cara que me perguntou Pra... Se eu podia parar Queria ver o carro É coisa, sei lá Você sente que as pessoas são mais humanas Quando você tá num carro desse aqui Posição de guiar dele Cara Eu acho boa Pra um carro anos 80 Que geralmente ele tem a coluna de direção torta O meio pra esquerda E os pedais bem pra direita Até que ele é bem alinhadinho, cara O pedal do freio fica um pouquinho à direita Aqui da coluna de direção O que eu acho ruim é o ponta-ataco O ponta-ataco você tem que erguer muito o pé Porque o pedal é muito alto Não sei se é o caso do meu aqui Ó Tá vendo? O ponta-ataco é muito estranho Não sei se é o caso do meu Por estar com... Vamos subir aqui Por estar com o motor AP E adaptação já E ele tá... Estranho Mas fora isso Os bancos Recaro aqui São bem legais Tem um apoio lateral muito bom E é engraçado que esse carro não sai com o Recaro, né? Ao contrário dos Volkswagen Ele foi sair com o Recaro Se eu não me engano Na mesma época que veio o AP pra esse carro Em 90... Por aí 91... Eu acho que mesmo assim ainda era opcional Pra quem conhece o XR3 aí sabe Que o painel do XR3 original ele vem aqui embaixo E aqui você tem mais um console Eu tenho esse console Só que exatamente por ele tá com um trambulador aí de AP Ele não tem o encaixe, né? Porque o câmbio era um pouquinho diferente Aqui um pouquinho mais pra frente O local é diferente E a fixação é diferente Então... Aquele console não encaixa aqui Tem que fazer uma adaptação Que eu ainda não fiz Mas dá pra fazer E o painel ele tem uma extensão aqui Mais ou menos como um espaço pra um rádio aqui E esse aqui não tem Só que qual é a vantagem desse painel aqui pro painel XR3? O painel XR3 Ele é um painel De um material mais macio Que é muito melhor Só que um carro com 30 anos Não consegue ter aquele painel Sem ter umas rachaduras aqui em cima Aqui no meio A maioria dos painéis estão trincados E esse aqui Como ele é um painel de plástico Ele é um plástico duro Ele não trinca Então tem essa vantagem Eu não coloquei o painel do XR3 por isso Eu não ligo, entendeu? O painel tá... Tá em condições legais Vamos que vamos XR3 Esse aqui é o nome desse carro Baseado aí nos nomes que o Roadkill dá pros carros Ó, eu assisto, hein? Depois eu vou fazer um vídeo só falando de canais que eu assisto Esse carro ele... Sempre causa uma treta quando a pessoa sabe que Pô, esse aqui é um carro caracterizado Esse carro é AP Meu, os caras tem que parar de olhar Documento, velho Olhar o carro, mano E aí tem cara que fala Ó, o teto não é o original Mano, o teto não é o original Esse aqui é um teto de época colocado O original ele tem Uma persianinha aqui Ele vai pra dentro E ele é de manivela É um carro que... Não, não, não me leve a sério Porque... Eu não me levo Por isso que o nome dele é XR3 Placa preta Placa preta Vamos falar disso? Esse aqui é o tópico... Mais polêmico, eu acho Ah, mas esse carro aí não é placa preta Não sei o que Sim, pelo que eu saiba Esse carro já foi modificado no passado E ele teve placa preta exatamente pra fugir Do controlar Então, cara, esse carro tem placa preta há uns 10 anos, velho Eu não fui o primeiro Tem um monte de carro que você vê Que é carro de arrancada com placa preta e tal Primeiro, o cara pode ter realmente um carro placa preta E simplesmente modificar ele E muitas vezes tem carros que são assim Com coisas reversíveis Tipo suspensão Volante, interior O cara tem as peças Tem a vontade de ter um carro O cara compra o carro placa preta Modifica Se ele for vender ele volta ao original Cara, qual o problema? Você não tá cerrando o carro no meio Entendeu? Se esse carro fosse placa preta Eu fosse modificar ele Velho, qual o problema, mano? O carro é meu, tá ligado? Então vamos parar de mimimi com isso aí Vamos curtir o carro Tô chegando aqui no trabalho já E o carrinho tá bacana, velho É isso que importa Esse é mais um recado aí do canal Fandrive Se inscreva aí no canal Por favor, dê aquele like Se você gosta do conteúdo E é isso aí Valeu Mas vamos lá, ó A gente tem um Umas polícias me olhando aqui Espero que não dê nada Não vai dar nada Por ele ser Olha eu tentando pôr o cesta Aqui no escorte, velho Não vai dar certo isso aqui, não Vai entrar ré Não vai dar nada